Vídeo do que, ô? Coisa. De... eu não sou mais cedona. E aí, ô? Quem? É você mesmo. Eu vou gravar vídeo de Resident, de Minecraft, de Left 4 Dead. E você já tem 18 inscritos e não tem nenhum vídeo? Porque eu fiz um viado aí, Matheus, aí quando eu fui olhar no YouTube... Deu erro. Deu erro. Aquele vídeo de 8 minutos, deu erro. E onde é você? Mas você tem 18 inscritos. É porque eu entro em um servidor, alguém pede pasta, eu sim. Aí tem Skype, aí eu falo sim, aí dou, aí inscreve no meu canal. Aí já escreve. Tá ligado? Tá digno, né? Tá digno, tá digno. Eu sou meio bocó nesse estar aqui. Quando chega na parte eu tenho que sair pulando, ou... Eu caio bem no início. Olha aí. Fica pulando, fica pulando. Aqui, ó, tô do seu lado, atrás. Olha pra trás. Oi, Bia. Olha pra trás. Oi, Bia, tô na sua frente. Aqui, atrás, do lado, do lado. Atrás, atrás, aqui, ó. Oi, Bia, aí do seu lado. Vou deixar a galera ir na frente. Tá todo mundo do lado do outro. Opa, opa. Bia, é por baixo, ela é meio louca. Eu caio? Aí. Bia. Tá travada já. Corre, Bia. Você quer fazer um pulo de novo? Não, eu consegui. Um pulo de novo, corre. O Machado tá me levando pra baixo. De novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.